Terminou sem propostas o pregão para a venda da mansão de Edemar Cid Ferreira. O imóvel faz parte da massa falida do Banco Santos, instituição que quebrou em 2005, deixando uma dívida que atualmente supera um bilhão e meio de reais com credores. A expectativa é saudar parte das dívidas com a venda da mansão e de outros imóveis. Ninguém apresentou proposta para comprar a mansão do ex-banqueiro. O imóvel ocupa um quarteirão inteiro no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, e o lance mínimo era de quase 77 milhões de reais. Edemar Cid Ferreira faliu em 2005 e deixou mais de 2 bilhões de reais em dívidas. Ele foi despejado em 2011 e a casa virou parte da massa falida do Banco Santos. O promotor responsável pelo caso explica que o fracasso do leilão pode estar relacionado à crise financeira que atinge o país. Ele explica que a justiça vai consultar os credores para avaliar se o imóvel será colocado à venda novamente. Há uma proposta sendo discutida dos próprios credores receberem esse imóvel como parte de pagamento. Ou seja, você não vende, não oferece mais a venda e os credores recebem esse imóvel como parte de pagamento.